Fala aí galera, estamos de volta aqui no canal com GTA 5 Online E hoje galera, eu vou fazer pra vocês aqui o furacão de arco-íris Galera, um tornado de arco-íris, eita porra, um tornado de arco-íris gigante no céu galera Olha lá, que da hora galera, é um espiral em forma de wallride na vertical Eu não sei dizer pra vocês, mas é muito da hora Então galera, like aqui embaixo e bora, 3, 2, 1 e partiu uma lacada, bora Corridinha padronzeira, certo, muito da hora Vamos lá, eu tunei meu Osiris aqui ó, na verdade eu não tunei ele, eu só mudei as cores dele E eu acho que eu tirei aquele aerofólio spoiler gigante né galera Então ficou muito da hora, olha que estrela da puta mano Caralho, é uma filha do... hum, tô brabo agora cara, agora tô brabo contigo mano Que filho do maquenga cara, que bicho mano, safadinho hein Ah velho, eu ia dar ele com tudo naquele arrombadinho ali na frente Que uns filhas da puta cara Porra mano, mais corridinha da hora galera, vamos lá Tô com mais 4 pessoas cara, da hora isso aqui moleque Da hora isso aqui, vamos lá Rapaz galera, o arco-íris, não sei o que ali no nome da corrida cara É bem da hora, eita porra, eu e o cara aqui saindo da pista mano Eita meu Deus, caraca Ó, vamos mano Caraca, opa, caraca moleque, quase que trolei Quase que eu levei uma trollada aqui ó Ih rapaz, o cara foi pau moleque O cara já caiu meu Deus do céu Mas como assim, mas não consegue né Moisés Caraca moleque, bora lá galerinha Ai, caralho moleque, quase que eu tomei Vamos lá galera ó Caralho, que da hora isso aqui mano Que da hora, pimba Uou, uou, uou Ah velho O que que aconteceu aqui cara O que aconteceu aqui mano A gente tem que passar por onde, me diz Caraca mano, que da hora isso aqui Tem que ficar na meiuca ó Tem que ficar na meiuca Porque se a gente for um pouquinho pro lado No caso pra baixo cara Ele já bate nas plataformas E a gente cai mano Caraca, que da hora mano Muito bom Vamos lá, onde é que a gente cai? Nossa moleque, a gente cai lá embaixo Tem o Valrede ali ó Sei lá o que que é aquilo ali Não dá de ver nada Sei lá moleque Eita, caiu em cima do cara aqui ó Ih, rapaz Por aqui? É rapaz, eu acho que é por aqui mesmo Galera, isso aqui é uma corridinha padronzeira Tá? Eita porra Ah, nossa mano Que trap isso aqui feio Que trap isso aqui moleque Pra onde é que tem que... Meu Deus cara Onde é que eu tenho que ir cara? Eu tinha que ir pra lá mesmo Ah cara Eu tinha que ir por lá mesmo Nossa mano Que sem noção cara Que sem noção mano Nossa Trolei moleque Trolei Caraca, eu fui pra último Puta que pariu Tá Ah mano Sei lá o que que eu tô fazendo aqui cara Ah, eu não sei Eu não sei o que eu tô fazendo aqui cara Não entendi ainda isso aqui A gente tinha que fazer aquele... Aquele Vaurid Caraca mano Eu tô perdidaço Entendi nada moleque Caralho, que loucura E... Uma loucura maior Entra galera É o criador cara Ele tinha colocado na descrição Que era pra pôr Três voltas Cara Era pra pôr três voltas Eu não sei porque é coisa de cinco quilômetros e meio E eu não sei porque que ele pediu pra colocar três voltas cara Mas... Por enquanto tá bem de boa nessa corrida Ó, pimba Beleza Cara, eu tô em último Puta que pariu velho Eu tô brabo Vamos lá cara Vamos lá Ai caceta Bora mano Eu não devia ter deixado eles me rodarem no começo cara Senão eu não ia ter ficado pra trás Ah Que dislike cara Que dislike Bora molecada Segunda volta Será que a gente tem tempo pra dar uma recuperação aqui? Será que a gente recupera cara? Sei lá mano Vai ser difícil Estão muito na minha frente cara Eles estão muito na frente cara Porra Vamos moleque Vamos Vamos Eita Beleza Show Vamos lá Vamos lá molecada Continuando aqui Vamos fazer aqui o Vauridão cara Cara Muito da hora esse Vaurid Galera Deixa um like aqui embaixo Cara Deixa um like aqui embaixo Que tá muito da hora esse Vaurid Cara Ih rapaz Bora Gente que da hora esse Vaurid cara Que da hora Opa Opa Toma cuidado cara Toma cuidado Beleza Eu quero descobrir o que que eu errei ali embaixo cara Quero descobrir o que que eu errei O que que eu fiz de errado Porque Eu segui Normalmente cara Eu segui normalmente Fiz o looping Só que eu não Sei lá cara Não entendi nada A gente saiu lá do nada E não Sei lá mano Que loucura Olha só cara Ah Pera aí mano Ó Eu acho que eu cheguei Não flipei em algum lugar ali cara Não flipei em algum lugar Deixa eu dar o melhor Aqui Deixa eu ficar aqui no cantinho Ah moleque Eu não flipei mano Eu não flipei Eu tenho que ficar do outro lado cara Eu tenho que pegar esse lado aqui ó Porque eu não flipei mano Porra Ah velho Aí sim Tá ali Tá aí o bagulho galera Eu vi que tinha Vaurid aqui ó Filha da puta Eu vi que tinha Vaurid aqui Mas eu não fiz cara Como assim WTF Cara O que que é pra fazer aqui Aí sim mano Agora Ah caralho Ah velho Porra mano Tá de brincadeira né mano Tá de brincadeira with me né Tá de brincadeira with me né Cara Eu vou tomar um NC mano Mas eu vou me fuder legal cara Agora eu consigo fazer Que beleza hein Que beleza GTA Porra Mano galera Corridinha é da hora Certo Eu fui muito idiota Me deixar Eu deixei eles rodar no começo cara Eu não sabia que eles eram tão filha da mãe assim Mas galera Se eu não tivesse rodado Com certeza eu estaria brigando Pela primeira colocação Mas galera Também iniciei aqui Mas a corridinha é da hora Espero que vocês também tenham gostado Deixa um like aqui embaixo Pra ajudar Certo Se inscreva no canal também Meu twitter tá aqui embaixo Link na descrição Vai lá me segue galera E até a próxima Valeu Fui